A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo pra decor lavar a mão da aguinha. Toda a preparação é pra lavar a mão da aguinha, né? É. Vai. É legal, de lavar a mão? Não, não é. Não é legal lavar, não é? Não, não é. Não, não é. Ok. Ele sempre quer. Vamos lá? Não, vamos lá. Vamos lá. Ah, ok. Gostou? Gostou. Esse é queijo, é bom aqui? Hum? É. É queijo. Não é? É bom. Olha, o queijo gruda aqui na casa. É, como se fosse um gratinado. É. 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 E aí